Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal do InfoNerd e se você está afim de trocar a cara do seu aparelho de repente mudar o tema que ele usa ou apenas trocar o papel de parede ou ainda apenas trocar as ícones que você usa aí dos seus aplicativos eu vou te mostrar nesse vídeo aqui que tem como você trocar tudo isso aí de forma inteiramente gratuita e o melhor, sem baixar nenhum aplicativo e se você quiser saber mais detalhes sobre isso, já sabe né? é só seguir o vídeo e a solução para você baixar temas, papéis de parede e até ícones de aplicativo de forma inteiramente gratuita é o Galaxy Tema e sim, isso só vai estar disponível nos aparelhos da Samsung e apesar de ser uma galeria de temas oficial da Samsung você vai encontrar um monte de coisa inteiramente gratuita para você baixar e instalar aí no seu aparelho e eu vou te mostrar agora como é que você faz e para você poder abrir o Galaxy Tema aí no seu aparelho é só você vir aqui nas configurações, abre lá e aí você vai arrastar aqui para baixo até você encontrar o item temas você encontrou, clica lá, abre e aí ele vai exibir essa página aqui para você já te mostrando aqui uma grande variedade de temas que você pode estar instalando aí no seu aparelho você pode perceber aqui que existe uma variedade imensa de coisas que você pode escolher para poder atender a todos os gostos e todas as preferências na parte de cima aqui a gente tem algumas tags que você pode usar para poder filtrar você tem aqui os melhores que você pode clicar é ele filtro para você o que o pessoal tem baixado com maior frequência aí você tem aqui os free games é outra categoria também relacionada a isso que você pode estar baixando aqui é como se fosse uma categoria de jogos que você pode estar instalando aí no seu aparelho além disso tem os novos que foram acrescentados na plataforma recentemente que você pode estar pesquisando aqui também aqui também tem os prêmios tem uma grande variedade de outros papéis de parede e temas que você pode estar instalando mas o que talvez ninguém possa ter te contado até hoje é que essa abinha aqui de cima os mais baixados quando você clica nela ele vai selecionar todos aqueles que são baixados com maior frequência mas o que tem disso de tão especial é que obviamente todos que são baixados com muita frequência são os gratuitos então quando você clica nessa aba aqui dos mais baixados é como se você filtrasse pelos papéis de parede e temas que são gratuitos aí na plataforma do Galaxy Temas então se você quer instalar um tema inteiramente de graça é só entrar nessa abinha aqui e selecionar aquele que mais te agrada aqui na plataforma existe também uma grande variedade de coisas que você pode estar instalando aí no seu aparelho e que vão dar uma cara nova para ele aí de acordo com o seu gosto e a sua preferência e eu vou escolher aqui um tema para poder estar aplicando aqui no meu aparelho só para vocês verem o quanto que é fácil de estar fazendo isso aqui no Android 12 aqui eu vou escolher esse daqui que eu achei mais interessante clica lá, abre ele vai mostrar para mim tudo que vai alterar no meu aparelho aí as ícones dos aplicativos os papéis de parede os balões de diálogo o painel de ferramentas e até o teclado vai ser alterado quando eu adotar esse novo tema eu vou clicar aqui em baixar ele vai fazer o download desse novo tema e aí depois de concluir esse download como você está vendo aqui ele vai me dar a opção para eu vir aqui clicar no botão que vai aparecer para poder aplicar esse tema aqui no meu aparelho pronto, apareceu lá vou pedir para poder aplicar esse tema ele vai fazer aqui a barra de progresso indicando que está fazendo todas as alterações necessárias para implantar esse tema novo no meu aparelho e aí está concluído aí ele acaba de aplicar esse tema novo perceba que as ícones aqui sofreram modificações está tudo diferente agora o papel de parede também sofreu alterações perceba que o relógio aqui não é mais como aquele original que a gente viu está tudo muito diferente muito novo e aqui se eu vier aqui abaixar aqui você vai perceber que aqui pouca coisa mudou nesse tema né eu esperava que houvessem mais mudanças em relação a isso mas está tudo bem e se você está achando legal essas dicas do Galaxy Tema deixe seu like nesse vídeo para dar aquela fortalecida inscreva-se aqui no nosso canal para poder receber mais vídeos como esse e compartilhe com todo mundo que você puder e se por acaso você não quiser alterar o tema inteiro e sim apenas o papel de parede do seu aparelho tem essa opção também é só você vir aqui vem nessa aba aqui de baixo chamada papel de parede obviamente clica aqui e aí você vai filtrar apenas os papéis de parede que a gente pode estar visualizando e baixando e implementando no aparelho a hora que você quiser e aqui também tem aquele macetinho de você clicar aqui e filtrar pelos mais baixados que necessariamente vai ser também todos os papéis de parede que são gratuitos dentro da plataforma então você pode vir aqui e escolher todo aquele papel de parede que você achar legal e que dentro desses mais baixados serão também os que são gratuitos para você escolher se você clicar aqui e baixar esse daqui ele é grátis é só você clicar e esse daqui o legal que ele é animado tem aqui até uma animação para você ver como é que ele funciona eu vou baixar ele aqui para mostrar para vocês e vou implementar ele aqui para você ver como é que fica no aparelho é claro que a gente tem que lembrar que esses papéis de parede animado é como se estivesse passando um vídeo o tempo todo no seu aparelho e isso aí vai acabar roubando um pouco de processamento então você tem que decidir se vale a pena estar colocando esse tipo de papel de parede animado aí no seu aparelho ou não aqui eu vou pedir para aplicar aqui ele só me deu a opção de definir como tela de bloqueio eu vou clicar vou pedir para definir e a partir de agora sempre que eu ativar a minha tela de bloqueio aqui ele vai estar mostrando para nós essa animação aí bem bonita bem tecnológica e bem legal também né e além disso se você também não quiser implementar todo o tema que está disponível aí no Galaxy Tema para você e você também não quiser implementar o papel de parede existe a possibilidade de você alterar apenas as ícones dos aplicativos aí do seu aparelho você vai ver aqui nessa aba de baixo chamada ícones clica lá aí ele vai filtrar apenas os temas relacionados às ícones dos aplicativos é claro que você também tem uma grande variedade de ícones que você pode escolher para personalizar e também mudar a cara do seu aparelho mudando essas ícones aí várias delas são pagas aqui também como a gente viu nas demais abas e aqui também tem aquele macete de você clicar aqui nos mais baixados e filtrar e aparecer apenas aqui os grátis para você baixar isso quer dizer que você pode vir aqui e escolher o pacote de ícones que você achar mais interessante de acordo com a sua preferência aí também para poder implementar isso é bem simples você clica aqui clica para baixar depois clica para implementar aí no seu aparelho da maneira que você já viu funcionar aqui também e além de tudo isso que eu já te mostrei aqui que você pode usar o Galaxy Temas para poder alterar no seu aparelho existe a opção de você alterar as animações que aparecem no All-Wison Display aqui você vai encontrar com o nome de AODs essa abazinha de baixo aqui são as animações que você pode escolher para que ela apareça aí no seu All-Wison Display quando você bloqueia o seu aparelho na sua tela de bloqueio aqui também tem uma grande infinidade dessas pequenas animações que você pode estar baixando aí no seu aparelho aqui também tem aquele macetinho que eu já te mostrei nas outras abas aí que é os mais baixados para você filtrar apenas os gratuitos que você achar legal também tem uma infinidade bem grande de coisas que você pode estar escolhendo aqui você percebe que tem escrito se ele é animado ou não e aí você pode escolher um animado para estar colocando aí por exemplo esse daqui aqui você consegue ver clicar e observar como é que é a animação que vai estar aparecendo na sua tela de bloqueio do All-Wison Display quando você colocar ele para poder rodar e aparecer durante o bloqueio vamos baixar aqui e fazer o download e implementar para você ver como é que isso vai funcionar pronto terminou de baixar vamos clicar aqui para poder aplicar e aí a gente pode escolher aqui se a gente vai aplicar o relógio e imagem ou apenas imagem vamos colocar aqui relógio e imagem concluído e aí ele acabou de aplicar isso daqui isso quer dizer que quando eu bloquear o meu aparelho dou um toquinho vai aparecer o All-Wison Display perceba que ele a luminosidade que ele tem é bem fraquinha não dá para ver tão bem assim mas dá para ver ele se movimentando aqui de forma bem discreta tem um macete que você pode fazer aqui que é dar um toquinho dois toquinhos em cima ele aparece esse asinho você clica e aqui você consegue controlar a luminosidade mas aqui parece que ele já está na luminosidade máxima que o All-Wison Display pode oferecer até porque se ele ficar mais brilhante do que isso ele vai gastar muita bateria e aí deixa de ser tão interessante assim mas a animação está aí que você escolheu você pode trocá-la e substituí-la por todos aqueles gratuitos que eu acabei de te mostrar lá bem legal né pessoal se você gostou deixa um like nesse vídeo inscreva-se aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilhe com todo mundo que você puder eu vou ficando por aqui mas você pode escolher mais vídeos para assistir aqui do nosso canal a partir de agora e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri